Periquete DJ Dinei, o DJ que opera Sou o Jair da Rocha Ver se não esquece, periquete vai pro baile Periquete me enlouquece Sou o Jair da Rocha Ver se não esquece, periquete vai pro baile Periquete me enlouquece Periquete desce, periquete desce Com a mão no joelhinho, desse jeito me enlouquece Eu, eu tô na tua Você está na minha piriquete, vai pro baile, piriquete perde a linha Eu estou na tua Você está na minha piriquete, vai pro baile, piriquete perde a linha Baixe os melhores CDs aqui DJDineiMT.com.br DJ Dinei Piriquete desce Lights Tchau, tchau, tchau Distribuidora de bebidas dificultadas para você Saveiro Absoluta, o pesadelo da concorrência O pesadelo da concorrência